Olá Daniel, bem Daniel, apresentador de jambê Daniel, você está prontinho, deixa eu mostrar de pé, jambêzinho preto no tronco, do jeito que você me pediu, nas medidas que você me pediu também, faço questão de estar sempre mostrando para a galera conhecer o trabalho, viu, e está com som meu irmão, fantástico, vou dar uma palha assim para você ver, onde está o som dele. Beleza Daniel? Obrigadão aí meu irmão, Deus te abençoe, viu, até a próxima.